Uma das novidades do Windows 10 é a possibilidade de usar o reconhecimento facial para desbloquear o seu computador através da tecnologia Windows Hello. Assim fica muito mais prático e rápido o desbloqueio e você não precisa digitar uma senha ou PIN para logar no sistema. Esse é um recurso que só funciona em notebooks que possuem uma câmera infravermelho, como é o caso do ZenBook 14 UX434 que eu vou usar nesse vídeo. Depois da vinheta eu te mostro como configurar. Você vai em configurações, contas, opções de entrada e vai na opção rosto do Windows Hello e toca em configurar. Depois disso, seleciona a opção começar agora e digita seu PIN cadastrado. Aí o sistema já vai iniciar o escaneamento do seu rosto e concluir a configuração. A partir daí, quando você ligar o notebook ou tirar ele da suspensão, ele vai buscar pelo seu rosto para fazer o login sem que você precise digitar a senha. É bem legal, né? Eu vou aproveitar que estou aqui com o ZenBook 14 e preparar outras dicas para vocês, tanto do sistema quanto do ScreenPad. Então fiquem de olho aqui no canal, se você não é inscrito ainda, já se inscreva que logo eu volto com mais dicas para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus